E hoje eu tô aqui já com solzinho, pegando solzinho aqui do jeito que eu tava lá nessa cidade que você tá vendo, que é a número 22, lá do episódio 32, onde eu coloquei 30 cidades. Não viu ainda esse episódio? Corre lá pra ver quais são as próximas. Eu tô falando um episódio por dia, uma cidade, uma atração por dia aqui no meu canal. E hoje eu vou falar sobre esse lugar bem descolado, super diferente, que é uma pista de skate lá em Los Angeles. Fica em Venice Beach. E esse é o Venice Skate Park. Vamos saber então um pouquinho da história desse lugar agora aqui no meu canal. Simbora! Dream of Californication Dream of Californication Dream of Californication E essa excêntrica cidadezinha pequenininha ali em Los Angeles, como parte de Los Angeles, é um distrito de Los Angeles na verdade. Ela foi criada lá por volta de 1905 pelo excêntrico milionário Abbott Kinney, que resolveu construir ali uma réplica de uma das cidades preferidas suas lá da Itália. E aí ele mandou fazer todo um calçadão, alguns canais, um espaço bem bonitinho. E ali em Venice Beach é onde tem um calçadão cheio de artistas. E pra você que gosta de sol, praia, muita arte, ali é o perfeito local pertinho de Los Angeles, muito perto do Pier de Santa Mônica também. É ali em Venice Beach que também fica uma academia ao ar livre que ficou famosa. O mundo fitness começou lá, até porque antes de ficar famoso, o Arnold Schwarzenegger malhava naquele lugar ali, no Muscle Beach. É ali que o pessoal pega uns pesos ali, ó, crossfit raiz. E foi ali também que um pessoal que morava num bairro chamado Dogtown, eles criaram o skate. Foi isso mesmo. Eram surfistas que na época da seca não tinha muita onda ali na praia. Eles resolveram criar algumas pranchas e começaram a andar ali nas ruas, no calçadão de Venice Beach. Foi aí que nasceu e cresceu o skate nesse lugar. E é por isso que eu parei ali rapidinho pra tirar algumas fotos do skate park em Venice Beach. É muito diferente, um pôr do sol bate ali, fica uma luz bem bonita e, ó, lotado de skatistas. Se você adora skate, dá uma voltinha lá porque vale muito a pena. E o legal é o seguinte, eu vou deixar aqui o site pra você ver ao vivo a pista agora. Tem um site que explica tudo, toda a história dessa pista, desse parque de skate ali em Venice Beach. E tem uma câmera ao vivo que mostra como é que tá agora. Entra aí nesse site e dá uma olhadinha pra você ver como é legal em Venice Beach e também lá no Skate Park. E se você quiser saber um pouquinho mais dessa história dos skatistas que fundaram o esporte bem ali em Venice Beach, é só ver o filme de 2001, Dogtown e o Z-Boys. Z-Boys era como era conhecida, essa equipe aí, essa galerinha que ficava ali surfando e andando de skate no tempo da seca. Dá uma olhada nesse filme, fica a dica pra você ver um filminho legal sobre esse lugar. E depois ali de ter passeado um pouquinho por Venice Beach, pelo calçadão, ah, você também pode alugar uma bicicletinha ali se você quiser também, vale muito a pena. Depois no fim do dia, você sai caminhando um pouquinho e vai até o Dogtown Coffee, que é um barzinho lanchonete que conta toda a história desses caras aí que lá na década de 70 fundaram o skate ali em Venice Beach. Vai lá, toma um cafezinho, come um açaí e quem sabe você também não dá uma voltinha de skate. Eu não tive coragem não, porque ó, sou péssimo, podia me quebrar todo ali, mas quem sabe na próxima vez, se tiver bem vazio, se tiver ninguém lá, eu desço ali de skatezinho rapidão só pra fazer uma filmagem, só pra tirar uma foto. Quem sabe? Tenho medo de me quebrar todinho. Acho que eu não vou não. Vou ficar só no Dogtown Coffee mesmo, tomando um cafezinho, comendo alguma coisa ali e tá tudo certo. Esse foi o meu passeio por Venice Beach e pelo Skate Park. E aí, já pensou quando é que você vai pra lá? E aí, gostou de dar uma voltinha de skate comigo? Comigo não, né? Que eu só fiquei tirando foto mesmo. Mas Venice Beach e esse Skate Park são bem bonitos, vale a pena uma voltinha ali. Só tenta parar o carro lá mais pra dentro, porque o estacionamento ali na beirada da praia é muito, mas muito caro. Então vai lá pra dentro, que você ainda consegue uma vaguinha, paga mais baratinho, beleza? E se você gostou desse vídeo de hoje, é só deixar o joinha, compartilhar também se você quiser. E não se esquece, ó, de se inscrever aqui no canal. Amanhã tem mais. Até lá, um beijo, um abraço. Eat Travel, Smile! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.